Por agora... O que eu te disse? 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 Mas eu não me entrei, foi bem assim Foste mal educado Mas não me entrei Tens que respeitar mais as medidas Mas não é que respeitei Não me tens palavras na minha boca Eu te disse que era assertivo Tu não me tens palavras na minha boca Eu disse que ela ia crescer a nível sentimental Eu não disse que está mais a usar com ela Mas quer mais a usar com o que? Este não foi aqui Eu vou ajudar vocês Não faças mais isso Não faças mais isso Primeiro eu quero que elas fazem Porque nós somos bem alunos sociais E este aqui Mas não faças mais isso Porque isso é que causa muitas coisas Então não tentes... Não tentes subir coisas de outro E esse jogo agora, esse jogo agora E esse jogo agora O meu povo vai te contar E ninguém faz ao jogo É só porque isso não está sempre ao meio Mas cria coisas que elas não sabem Mas não são os jovens Mas não são os jovens Pedro, eu não sei Eu vou dizer que vai respeitar as mulheres Eu vou dizer que não respeitei a Joana hoje Então o Joana pode dizer que é No sentido de dizer que eu Não ia evoluir Não ia evoluir Não ia ser uma diferença ao todo tempo Espeita-me mais Esse jogo não irá Isso é para ficar bonito Isso é para ficar bonito Se você quer respeitar uma vez Você falaste nem um bocadinho Você quer dizer falar só de mim Quando eu vou te falar Não, mas eu vou te falar Eu já disse Eu já disse Qual era a vossa opinião Penso que ficou clara Acalmem-se agora, por favor Toda a gente foi bem explícito Eu fui bem explícito Eu fui bem explícito Eu fui bem explícito Tu é que tens falta de perceber Pode me atacar a minha vontade Mas é o que eu costumo dizer A mim podem me atacar todos à vontade Mas aos meus e à minha família E às pessoas que eu gosto não Da mesma forma que empurrar-te o dedo Eu não me perdoe 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 Eu disse para ela gostar Não vai me dar as palavras Não vai se desculpar Não vai se desculpar E ele, por mim, eu disse muito cuidado Tenho muito cuidado Eu não sou fraco Eu não sou fraco Eu estou criativo Eu não sou fraco Tu tens a explicar Tem o cérebro de vida Tem o cérebro de vida Olha para mim Minha palavra fica para ganhar essa dica Quanto são isso Não é qualquer um artista que se mete assim com as minhas armas. Assim é tudo. Eu tenho que ter cuidado. E eu quando fiz assim meto todas as galas. Só para fazer isso. Fazem com algum meu tipo. Não, não. Não, não. Eu não faço todas as minhas. Mas, bispo, 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 bispo. Ele, quando não tem argumentos para se defender, vai tentar inventar uns. Eu disse que ela era o equilíbrio, disse que ela era a certeza, mas ele disse que era a anestesia, que ele precisava. Eu disse que era a anestesia, que ele precisava corresponder à coisa que eu fiz para mais uma, e ele falou para o lado do teste. Os históricos são factos, já conheci cinco ou seis mulheres de real, deixa dentro de mim, é uma opinião, é uma opinião, e valeu. Eu acho que o Bruno se deixa muito levar pelo que as pessoas dizem de mim, porque ele realmente fica preocupado. com o que eu penso. Não comeces a responder, porque vais ferver, ele vai do outro lado, e guerra por chaleza, e vocês vão entrar em conflito. E depois algo não se passa, estás a ver, e não sabes que podes ser tu. Portanto, o melhora, isto é o que aconselho para ti. Entende? Ou percebes o que quiseres. Tu tens muito mais reality do que eu. Tu percebes muito mais do que eu, mas eu penso cabeça fria. E a cabeça fria tem que se passar assim. Percebes? Não estou a dizer para tu te ficares quieta e sossegada ao ouvir tudo o que ele diz, não. Responde logo o que ele te diz com a educação e sem ofender. Olha, posso te dizer uma coisa? Vais ignorar e a partir de agora quer falar sobre. Pronto. Eu dou-lhes um mérito aos dois a capacidade. Mas nunca viste ser um desafio, não é não? Não, assim, assim presencialmente... Presencialmente eu nunca vi. Tem que lhes dar o mérito, que eles conseguiram estar ali cara a cara... E não... Ai eu, ai eu... Eu que nunca me acontece uma situação dessas, porque eu não estou a dizer que vou fazer alguma coisa de má. Não estou a dizer isso. Mas eu não sei, filho, estar ali, tata, 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 ai, não sei, olha. A capacidade era estar em calmos, isso é que era uma capacidade. Mas tiveram, falaram, aconteceu o que aconteceu, mas nada de mais aconteceu. Foi uma troca de opiniões, uma lavagem de roupas. Ah, filha, 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 mas você quer o quê? Não quer nada. Até eu não trouxeste as armas, olha, eu trouxe o escudo. Tens que ter uma fotografia de linha, um pequeno educado, um quarto dia. Eu estou oferecendo.